Agora, sequência da mulher feia Vem e seu DJ e você com o moleque do modernão Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o trem bala, pô Isso, agora eu vou Chama Geraldo Bolle pra rolar a putaria Chama Geraldo Bolle pra rolar a putaria Tá com a pinga, tá com a pinga, tá com a pinga Dessa novinha Tá que pinga, tá com a pinga, tá com a pinga Dessa novinha